E aí pessoal, hoje eu quero falar sobre algo incrivelmente poderoso, o amor. Sabe, amor não é só um sentimento, é uma força, uma força transformadora. Pensem bem, quantas vezes na vida de vocês o amor motivou vocês a se tornarem pessoas melhores? Seja o amor por um parceiro, um membro da família ou até mesmo um amigo, o amor nos leva aos nossos limites e além. É nesses momentos de puro amor que a gente se pega fazendo coisas que nunca imaginou. Nos tornamos mais pacientes, mais compreensivos e mais resilientes, que nem um pé de mandacaru no meio da caatinga. O amor nos dá a coragem para enfrentar os desafios de cabeça erguida com a força que só a gente brasileiro tem. E não é só sobre amor romântico, não. Atos de gentileza, compaixão e empatia. Esses também são expressões de amor que se espalham como as ondas do mar, mudando o mundo, tijolinho por tijolinho, como a gente constrói nossos sonhos. Quando amamos, inspiramos outros a amar também. Então, na próxima vez que sentirem amor no coração, abracem esse sentimento. Deixem que ele guie vocês. Deixem que ele transforme vocês. Porque o amor, meus amigos, tem o poder de mudar tudo. E num mundo que às vezes pode parecer sombrio e desafiador, o amor é a luz que sempre nos guiará de volta para casa, como um farol na nossa vida. Obrigado por ouvirem.